E aí pessoal, intervalo aqui na gravação das aulas e eu queria trazer um vídeo aqui para o YouTube para falar com vocês sobre algo que eu considero muito importante, tá? Na minha modesta opinião, eu creio assim que é um dos meus diferenciais que me permitiram me destacar no mercado e é o que eu tento passar para os alunos, tá? Deixa eu tirar esse fone aqui, eu estava gravando aula, aí eu fico com ele para ficar ouvindo, mas enfim que é a questão da criatividade, como ser um programador mais criativo, né? E eu vou falar isso justamente pelo fato de que muitas pessoas acham que tem que fazer um projeto enorme para conseguir viver de programação e ganhar dinheiro com programação Então a gente vai explorar isso no vídeo de hoje, tá? Direto ao ponto Mas, se você gosta dos meus conteúdos, a única coisa que eu te peço é o seu like, a sua inscrição no canal para me motivar a continuar trazendo mais conteúdos, tutoriais e muito mais E é claro, se você quiser ajudar ainda mais, compartilhar esse vídeo, beleza? Então, sem mais delongas Hoje, o que acontece? A gente está num cenário que a tecnologia se tornou acessível assim para a gente conseguir ter uma ideia, sentar na cadeira e começar a programar Seja para você desenvolver um aplicativo nativo, né? Para Android, para iOS, bem como algum aplicativo web Então, por exemplo, eu estava aqui de bobeira e eu pensei Será que eu consigo criar algum aplicativo para rastrear e ver os dados da pandemia que a gente está vivendo hoje? Eu já me deparei com uma API pronta, né? Se você não sabe que a API é basicamente para você consumir os dados prontos ali e você encaixar no seu aplicativo Em 10 minutos eu tinha um aplicativo, um protótipo pronto E isso me deu assim, putz, que legal, cara Assim, aconteceu muito rápido o negócio Outra coisa também muito interessante é Ah, eu quero um mínimo produto viável aqui E aí eu tenho... Eu não preciso configurar servidor, dessa coisa toda Eu tenho Firebase, né? Eu já falei várias vezes sobre o Firebase aqui no canal Inclusive tem tutoriais, se você não sabe o que é Firebase Mas é basicamente... Ah, quer fazer um aplicativo com banco de dados Upload de arquivo, vídeo, foto Você faz em 10 minutos com o Firebase Então, o processo de criatividade hoje é assim Pensa que você tem uma ideia, tá? Você pega alguma coisa já existente Qualquer aplicativo que você goste, que você se inspira Pega esse aplicativo e tenta fazer uma versão mínima viável possível do aplicativo, né? O mínimo produto viável que a gente fala Isso te motiva É muito bom porque te motiva Porque você vê o negócio acontecendo rápido na sua frente E vai, de fato, assim Estimular o teu processo criativo nessa área de desenvolvimento Então a dica aqui do vídeo é o seguinte Se basear em coisas existentes Se você não tem a ideia E criar um mínimo produto viável Ah, Gui, eu já tenho ideias Várias ideias E eu fico com bloqueio Eu não sei por onde começar Porque o aplicativo é muito grande que eu quero desenvolver E aí entra novamente a dica aqui do vídeo Crie um mínimo produto viável Pra você ver o negócio acontecer aí na sua frente E assim te motivar pra dar sequência no projeto Então quando eu desenvolvi a plataforma da Dante Code Antes dela ir pro ar Eu fiz as funcionalidades básicas que uma EAD tem que ter Como listar as aulas Listar cursos E assim já me motivou rapidamente Pra continuar tocando o processo E colocar as funcionalidades a mais Que tinha que ter, óbvio, né Porque isso que eu fiz de listar aula e curso É uma coisa básica Mas quando eu vi aquilo funcionando Em menos de uma hora Que foi quando eu lembro em 2016 Quando foi a primeira versão da plataforma da Dante Aquilo já me motivou, né E isso é a mesma coisa que eu faço hoje Quando eu tô desenvolvendo algum projeto pra mim Como foi esse exemplo aí Pra rastrear a pandemia ao redor do mundo Que tem a API que eu falei Por exemplo, o clone do Instagram que a gente faz Quando eu falo pra vocês O clone do Instagram Nossa, sistema de comentário Sistema de upload de arquivo Cara, a gente fez com Firebase aquilo lá Se for somar as horas de aula Acho que não deve dar nem duas horas Talvez menos até Até porque eu fiz bem clean o negócio Então o grande segredo aqui é o seguinte Fazer um mínimo produto viável Porque isso vai te motivar Automaticamente estimula o seu cérebro A ser mais criativo Pras funcionalidades que você vai implementar E assim você vai realmente assim Desenvolvendo isso dentro de você Então, por exemplo Outro exemplo aqui bem bacana Que eu tenho pra te dar Quando eu fiz o sistema de resgate de curso Na plataforma, né Que eu não sei se você sabe Eu libero vários cursos gratuitos Pra quem é aluno do pacote FreeStack Que eu vou gravando e vou adicionando Dentro do pacote Eu tinha que fazer uma forma automática Pros alunos resgatarem isso Eu fiz essa funcionalidade em menos de 20 minutos E assim Tem diversas formas de fazer um sistema de resgate De alguma coisa em plataformas, né De compras, enfim Mas eu fiz do meu jeito Eu tinha já o processo criativo ali Eu já tenho esse negócio de criatividade Como programador no meu cérebro E esse negócio de criatividade Não é só também a questão da ideia Mas também a forma como você implementa isso Então eu pensei Bom, eu preciso implementar aqui na minha plataforma No sistema de resgate Eu preciso fazer o mais rápido possível Porque eu sou programador E eu tenho que entregar esse curso pra galera De graça Tem até um vídeo aqui no canal Mostrando como é que é o resgate Ou como que era o processo Então existe várias áreas de criatividade na programação Aqui em específico eu tô falando mais na questão de criar projetos Mas você desenvolve outras habilidades também de criatividade Que é como você pode implementar tal funcionalidade no sistema Então esse negócio de, por exemplo, um sistema de resgate De alguma coisa em plataformas De vendas em geral Tem várias formas de fazer Com certeza a forma que eu fiz É uma das mais simples e mais funcionais que tem Tanto que tá funcionando até hoje E a cada segundo praticamente A gente tem pessoas resgatando os cursos, sabe Então é muito uma questão assim de treino Claro, né Aquela velha história treino, repetição Mas também tem a questão da criatividade que eu te falei Pra você se motivar a fazer um mínimo produto viável Porque isso com certeza vai te motivar Então você quer fazer uma ferramenta que, por exemplo Automatize as mensagens do WhatsApp Ou que pegue os comentários do Instagram Eu tava vendo, tem uma biblioteca do Node.js Que é muito legal Que é uma dependência É o PupTier Que basicamente você faz o web scrapping Você consegue extrair informações dos sites Manipular, fazer bot De uma forma muito fácil Então dá pra fazer muita coisa hoje Com as tecnologias que a gente tem Porque tá muito acessível pra gente E aí você faz uma versão do seu mínimo produto viável Vê o negócio acontecendo Isso vai te estimular Vai te deixar empolgado, pilhado E aí o seu processo criativo vai se desenvolvendo cada vez mais Então faça uma versão mínima viável Do seu produto Olha só, em breve Muito em breve Eu tô lançando meu ebook do Programador Milionário Na verdade é um método Que a gente compactou num ebook Fica ligado nas minhas redes sociais Que eu vou lançar com desconto Tá muito massa É um ebook gigante Listando todas as formas que você pode fazer hoje Pra ganhar dinheiro no mundo da programação Em breve vai ter o lançamento oficial E eu vou divulgar nas minhas redes sociais Com desconto de lançamento Então é muito importante você se inscrever Na minha lista de e-mail Se você já é aluno Provavelmente você já é aluno Tá nos grupos do Telegram ativo Tá aqui no canal do YouTube No meu Instagram pessoal No Instagram da Dunk Code Porque em breve eu vou estar lançando Tá bom? No vídeo de hoje foi isso Espero que eu tenha te ajudado Que eu tenha assim clareado um pouco a sua cabeça E é isso Te desejo um forte abraço E uma excelente semana Até mais